E olha aí, fiel corintiana, muita novidade no Corinthians, e olha só, hein, o Timão está acertando a contratação do Pedro Henrique do Internacional, fiel. Deixa a sua opinião nos comentários se você acha que o atacante é uma boa contratação para o Timão. E vamos aí para as últimas notícias do Corinthians, do Mercadão da Bola, Igor Coronado fechado com o Corinthians, Matheusinho também, vai chegar essa semana, muita novidade, então fica no vídeo até o final para você acordar aí bem informado sobre o Timão, tá bom, fiel? Mas antes da gente ver, deixa aquele like para fortalecer o canal, se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão, e vamos reeragir aí o Mercadão da Bola do Corinthians, muito agitado, fiel. Confira só as últimas notícias. Onde agora à noite o Corinthians está contratando o Pedro Henrique, atacante do Inter, como assim, Chico? Quem é esse cara? Inclusive o Timão está vencendo uma concorrência de Vasco e Cruzeiro, que queriam contar com o jogador. Ele tem 33 anos, e eu estou vendo aí na rede social já uma preocupação, primeiro pela idade do jogador, e segundo porque ele teria um histórico de lesões, isso é mentira. Eu acompanhei muito o Pedro Henrique desde que ele chegou ao Inter na metade de 2022, e estou aqui para falar para vocês que negócio que o Corinthians fez. Eu achei um baita reforço. Estou falando sério. O Pedro Henrique é o seguinte, é um ponta, jogador de beirada, muito rápido, muito habilidoso, que jamais, jamais aparenta a idade que tem. Desde que ele chegou ao Internacional, ele inclusive fez uma dobradinha com o Wanderson, que hoje é titular do Eduardo Cudê, e que é esse ponta de beirada, que vai para o drible, que é um pouco mais jovem, que estava no futebol da Rússia. O Pedro Henrique veio do futebol da Turquia. O Pedro Henrique é o seguinte, ele surge em Santa Cruz do Sul, numa avenida no interior do Rio Grande do Sul, faz a vida inteira dele lá fora, joga mais de 10 anos na Europa, em clubes mais periféricos. Talvez a história é um pouco parecida com a do Igor Coronado, que eu já vou falar sobre ele, inclusive, nesse vídeo. E aí ele retorna ao futebol brasileiro, ele é colorado até, falava que torcia para o Inter na infância, o Inter repatria ele, e ele chega e vai muito bem, mas muito bem. Vejam só, ironicamente, no time de Mano Menezes, naquela arrancada que o Inter tem no segundo semestre de 2022, onde o time sagra-se, se é que dá para dizer dessa forma, vice-campeão brasileiro. Nunca disputou o título, ficou bem atrás do Palmeiras, que foi o campeão, mas assim, naquele time que encaixou no segundo semestre de 2022, ele foi um dos destaques. Ele e o Wanderson alternavam muitas vezes, as pessoas tinham dificuldade de saber quem seria o titular, o Mano Menezes tentou escalar os dois, um de cada lado, ele joga das duas pontas, ele joga tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, é um cara que fez muitos gols e deu assistências fazendo essa jogada do um contra um, um touro fisicamente, que jamais, repito, aparentava a idade que tinha. Vira 2023, e o Mano Menezes, pela dificuldade de elenco, coloca ele como falso nove no Campeonato Gaúcho, um campeonato que tinha Luizito Soares, ele termina como artilheiro do Campeonato Gaúcho. O Inter não chega na final, o Grêmio que faz a decisão com o Caxias, e o Pedro Henrique termina o Campeonato Gaúcho como artilheiro da competição jogando de falso nove. Depois disso, o Mano Menezes simplesmente abandonou essa ideia, e aí ficou pedindo reforço e tudo mais, acabou demitido, chegou o Eduardo Cudê e simplesmente não utiliza mais o cara. Ele teve uma lesão muscular de grau 2 na Libertadores da América de 23, no mês de junho, depois de um jogo contra o Independiente Medellín, ficou 30, 40 dias fora, e depois, lá em setembro do ano passado, ele teve uma fratura no braço depois de um jogo contra o Goiás, que nada tem a ver com sequência de lesões, histórico de lesões, inclusive relacionados à sequência de jogos, nada a ver. Uma coisa completamente fortuita, ao acaso, aleatória, uma fratura no braço. E isso deixou ele um tempinho afastado, ele voltou na reta final, mas o Eduardo Cudê sempre preteriu o Pedro Henrique em detrimento de outros jogadores. E por isso ele perdeu espaço desde o final do ano passado, inclusive no começo desse ano. Era certo que ele seria negociado, porque o Eduardo Cudê, sei lá, não conta com ele, até porque o Inter contratou muitos jogadores para o ataque. Ele perdeu espaço por conta disso. Ele teve lesões, é verdade, essa última aí um pouco mais séria, mas nada a ver com uma questão muscular, de joelho e tudo mais, uma questão de fratura no braço. E depois o Inter contratou a Ener Valência, tem o próprio Wanderson, tem o menino Luca, contratou agora o Alário, vai vir o Borré. Ele não tinha mais espaço, mesmo tendo renovado até o fim de 2025. Pois bem, ele sairia de qualquer forma. Teve o interesse do Cruzeiro, quase fechou com o Vasco, e o Corinthians atravessou todo mundo para fechar a contratação dele. Eu gostei. Um milhão de dólares, cerca de cinco milhões de reais, um pouco mais do que isso, contrato indefinitivo por duas temporadas o Pedro Henrique. Vai dar bom. Acho que ele chega para ser titular, tanto pelo lado direito, quanto pelo lado esquerdo. Dá para fazer um ataque com o Romero, Pedro Henrique e o Yuri Alberto. Dá para jogar com o Pedro Raul, Yuri Alberto e Pedro Henrique. O Antônio Oliveira agora vai ter opções. Falando sobre outros reforços, eu realmente fiquei impressionado com o salário ou o valor que receberá Igor Coronado, 31 anos, meia que veio da Arábia Saudita, rescindiu o seu contrato com o Al-Hajad e será jogador do Corinthians. Já tem um pré-contrato firmado. Tem uma previsão de chegar até o final dessa semana, fazer exames médicos, assinar contrato, porque o Corinthians quer inscrevê-lo no Campeonato Paulista e tem até o dia 16. Isso vale para o Mateuzinho. O Mateuzinho está só pelo anúncio. A gente falou isso ontem, mas é uma questão só de documentação, de detalhes burocráticos. Inclusive, esses dois jogadores foram confirmados pelo diretor financeiro da gestão Augusto Mello, do Corinthians, o Rosalá Santoro. Ele considerou uma entrevista ao Bola Rolando, do Banco de Esportes, e confirmou que esses jogadores estão chegando para compor o elenco. Ele até não tinha falado no Pedro Henrique, mas é mais um acréscimo que o Corinthians tem nessa reta final do prazo que precisa para inscrever jogadores. Então, está fechando o grupo realmente. Acho que falta um zagueiro ainda e o Corinthians está correndo essa semana para contratar e anunciar mais um defensor. Mas o Pedro Henrique achei uma tacada de mestre. E o Coronado e o Mateuzinho foram confirmados nessa entrevista pelo Rosalá Santoro. E ele falou, inclusive, da folha de pagamento. A folha de pagamento da gestão do Ilho era na casa de 22 milhões de reais. Aí você vê que uma folha de pagamento nesse valor, terceira, quarta do Brasil, ela jamais poderia ser de um time que brigou para não ser rebaixado. Pois bem, inicialmente o Rosalá Santoro falou que a ideia era enxugar a folha de pagamento. Mas, claro, quando você investe no futebol, quando você faz reposições, trocas, o Corinthians liberou muitos jogadores, mas precisava contratar, você não enxuga tanto assim. Até porque eles entenderam que 30% da receita de televisão é pela performance no campo. Então, dependendo de quanto o time vai bem no Campeonato Brasileiro, nas competições, você consegue melhorar a sua receita de direitos de televisão. Então você precisa investir no futebol. É uma conta meio... Para você arrecadar... O futebol é simples. Para você arrecadar, para você ter mais receita, você precisa investir. E é claro que o Corinthians tem uma dificuldade financeira, tem uma dívida que só cresce, tem uma dívida de 1 bilhão e 600 milhões, que o Rosalá até destrinchou. Ele sempre ouviu uma dívida de 900 milhões, mas os caras nunca colocavam a Arena. E tem que colocar a Arena, que tem uma dívida de 700 milhões. Então você tem a dívida da Arena de 700 milhões, mais 500 milhões em impostos, mais 400 milhões em dívidas a curto prazo. 200 milhões são a curto prazo. E esse é o problema. Até a metade do ano, o Corinthians tem que quitar essas dívidas. E isso faz com que o clube tenha perdido muito crédito no mercado. Então a ideia agora é fazer esse aporte de 100 milhões, que o clube está fazendo, muito pela grana da venda do Moscardo, para poder investir no futebol e recuperar ali na frente. É uma equação bem complicada, mas o clube vive do futebol, vive do resultado de campo. E para você ter resultado de campo, você tem que investir no seu elenco. É o que o Corinthians está fazendo. Muita gente está desconfiada, né? Poxa, liberamos vários jogadores acima dos 30 anos e estamos contratando outros acima dos 30 também. Acho que tem uma diferença. Diferença de 31 até 33 anos e de 35 para cima. Acho que tem uma diferença hoje no nível físico que exige o futebol. E também, muitos jogadores estavam no encerramento de ciclo, né? Que precisavam ir embora. Então, você mantendo a tua média de idade ali de 27, 28 anos, 26 anos, e contratando um que outro mais experiente, também eu acho importante, né? Você não pode fazer um time só com molecada ou só com jovens. Nesse sentido, o Igor Coronado, de 31 anos, está chegando e o Rosalá Santoro, nessa entrevista, confirmou que o custo dele mensal será em torno ou perto de, pasme, 2 milhões de reais. Isso envolve salário, mas direito de imagem e luvas. Porque, o que acontece? Como ele vem de graça, ele vem liberado, ele vem com o contrato rescindido e, assim, teoricamente, abriu mão de um certo valor, o Corinthians compõe o salário dele com essas luvas diluídas, né? A gente está falando de um pouco mais de 7 milhões de euros em dois anos de contrato. Isso dá quase 40 milhões de reais, você divide em 24 meses, dá uma média aí de entre 1 milhão e meio e 2 milhões de reais compondo salários e luvas. Isso é o que o Coronado vai receber por mês no Corinthians. É um investimento considerável. Assim, o Coronado não tem um destaque e está aqui um cara que está apoiando a vinda dele, porque acho que ele é bom jogador, vai agregar tecnicamente e acho que vai corresponder. E não cabe a mim discutir aqui a finança do clube. Quem tem que discutir as finanças do clube, quem tem que discutir isso é o diretor financeiro, ele tem que ver onde aperta o sapato. Agora, por um jogador que, assim, até pouco tempo era desconhecido do grande público, e ainda é, porque ele nunca atuou no Brasil e atuou só em outros mercados, apesar da qualidade técnica dele, apesar da concorrência, que quando ele ficou livre, todo mundo queria, Botafogo, Flamengo, e o Corinthians conseguiu essa preferência pelo empresário Rafa Brandino, que é corintiano, que está ajudando muito no processo, e do próprio Igor, que queria jogar no Corinthians. Mas quase 2 milhões de reais esse cara vai ter que jogar muita bola. Infelizmente, essas questões vazam e isso joga uma pressão no jogador, porque ele vai ter que corresponder dentro de campo todo esse investimento que está sendo feito nele. Mas o Rosalá Santoro confirmou, que a gente já tinha trazido aqui, o Coronado é jogador do Corinthians, está chegando no final da semana, inclusive ele revelou até o salário dele, e o Mateuzinho está nesse bolo aí também, agora mais o Pedro Henrique, vai fechar e totalizar uma folha de pagamento na casa de 20 milhões de reais. É sobre Igor Coronado, está de contrato assinado com o Corinthians, tá? A informação foi revelada pela ESPN Brasil, assina contrato aí por duas temporadas, o Coronado chega com muita moral, com um bom salário, né, de 1 milhão e 600 mil reais, eu falo bom salário para o futebol, né, porque para a nossa realidade seria algo maravilhoso, não é? Enfim, mas chega, né, sem custo em relação a direitos econômicos, já que ele foi liberado pelo Altirar, rescindiu o contrato com o Clube Árabe, e chega agora para assinar contrato com o Corinthians aí, e é reforço do Timão nesta temporada do Coronado, que, enfim, vai ter a sua primeira experiência no futebol brasileiro, jogador de 31 anos, habilidoso, jogador que é aquele meia que pisa na área e gosta, né, de fazer gols, a carreira dele foi totalmente construída no exterior, no exterior com passagens para os clubes da Inglaterra, Malta, Itália, Emirados Árabes Unidos, e agora, mais recentemente, na Arábia Saudita, no All-It-Hound, pegou umas dicas com o Romarinho, e está chegando no Timão com 31 anos, tá? Para ser o mais novo meio campista ofensivo do Timão, certamente chega com status de titular, com salário de titular, tudo isso, Igor Coronado, que era, né, um sonho aí do torcedor corintiano. Então, o torcedor corintiano tem aí agora, né, segundo a ESPN Brasil, o contrato assinado, tá? Igor Coronado e Corinthians, aliás, o empresário já estava dando várias dicas, fazendo vídeo no Parque São Jorge, ainda o do Corinthians, aquela coisa toda, e o Coronado está aí, né, assinando com o Timão. O Corinthians está fechando a contratação do atacante, contratação do atacante Pedro Henrique, de 33 anos, do Inter, tá? O Corinthians ainda busca um lateral, a fonte acabou de me confirmar que um lateral esquerdo deve ficar, o lateral esquerdo deve ficar para depois do Paulista, a não ser que ocorra realmente aí algo extraordinário, tá? Então, vocês já estão sabendo que o Corinthians quer um lateral esquerdo, está trazendo o Pedro Henrique, que eu já havia citado que poderia ser essa opção do ataque, né, porque a gente está negociando com o atacante e com o zagueiro, tá? E o zagueiro é o Natan. Então, a gente vai ter que ver essa questão também, tá? A gente vai trazendo para você todos os detalhes, tá? Todos os detalhes aí do mercado da bola do Coringão. Então, gente, vamos tentar montar um Corinthians, né? Eu poderia colocar o campinho, mas eu não criei ainda a foto dos jogadores no campinho. Coronado, Mateuzinho, próprio Pedro Henrique. Mas com esses jogadores, dá para a gente montar um Corinthians da seguinte forma. Cássio no gol, Mateuzinho na lateral direita, Félix Torres na zaga e Gustavo Henrique, né, fazendo ali a dupla de zaga junto com o Félix Torres. Na lateral esquerda, adoraria já colocar o Riquelme, por exemplo, nessa função, nessa escalação, mas por enquanto não podemos, né? Somos prudentes aqui e responsáveis. Então, a gente vai ter que colocar ou um jogador improvisado, o Caetano, ou vamos de Hugo. No meio campo, a gente tem dois volantes, Ranieri e Maico. Depois a gente fecharia o time do Corinthians da seguinte forma. Pedro Henrique, podendo jogar do lado direito, o Garro centralizado, o Coronado na esquerda e o Iroberto de centroavante, tá? Eu acho que esse poderia ser o time do Corinthians, né, pra disputa, né, do Campeonato Paulista e agora também, né, claro, disputa aí de Copa do Brasil, depois Campeonato Brasileiro e vambora, tá? Deixa eu só bloquear aqui o Vitor. Tá incomodando aqui. Então, gente, esse, tá, esse é o jogador que o Corinthians está em negociações avançadas, tá? E esse seria o time. O que vocês acham desse time aí? Coloquei num 4-2-3-1, tá? Um 4-2-3-1 com Cássio, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, por enquanto, ou o Caetano, improvisado, ou o Vitor Mir, né, porque não o Vitor Mir na posição, no meio-campo, Maicon, junto com o Ranieri, e lá na frente, Pedro Henrique, Garro, Coronado e o Iroberto. Aí você, você pode trocar as posições ali, você pode pôr o Pedro Henrique na direita, Coronado na esquerda e Garro centralizado. Depois você pode pôr o Garro na direita, o Pedro Henrique na esquerda e o Coronado centralizado. Então você pode movimentar ali o quarteto da frente, né, junto com o... Junto com o Iroberto, tá? O Felipe Guedes, time que vai precisar muito da mão pro treinador pra render, porque no máximo nota 6. É, isso é... Daria uma boa enquete, né? Que nota você acha que esse time do Corinthians levaria, né? Que nota você daria pra esse time do Corinthians aí? A gente já tá com quase 9 mil corintianos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Deixa eu ler os superchats de vocês. Felipe Vieira, Cássio Mateuzinho Torres, Gustavo Henrique Palácio, Aniel e Maico, dando a escalação, falando que é meu fã. Muito obrigado aí ao Felipe Vieira, ao Maicon Polis. Amigo, você sabe por que o Galhardo não quis usar o Coronado? Acho que é um ótimo jogador, mas por que foi dispensado? Um abraço, amigo. Cara, eu acho que eles... Eu ouvi dizer, né, que é por conta de uma renovação que vai ter lá, que eles querem grandes jogadores, tá? Meu amigo Borso mandou aqui uma matéria no final do ano do presidente do Cuiambá, que revelou uma proposta pelo Riquelme, mas diz que o valor é abaixo da pedida. A pedida por Riquelme gira em torno de 4 milhões de euros, né? 21 milhões de reais, né? Na cotação aí no período. Enfim, é um jogador... Não é um jogador barato, tá? Não é um jogador barato o Riquelme, mas é um jogador com muita força física. Eu acho que seria uma ótima o Corinthians fazer uma investida nele. E continuando com as notícias do Timão, Fiel. Então tá aí a informação. O Pedro Henrique deverá ser aí o novo atacante do Corinthians. Comenta muito aqui embaixo, Fiel. Se você concorda com essa contratação do Timão. O Timão que pagou 1 milhão de euros, né? 5 milhões de reais pelo jogador que deve assinar com o Corinthians até 2025. Fiel, tá tudo certo. O jogador quer vir jogar no Corinthians. Tinha proposta do Cruzeiro e do Vasco, mas o staff aí e o Pedro Henrique escolheram jogar no Timão. O jogador tem 33 anos, né? É um atacante, segundo atacante, ponta. Pode ajudar muito aí o setor ofensivo do ataque corintiano. Comenta aqui embaixo se você acha que foi uma boa contratação o Pedro Henrique para o Corinthians, Fiel. E continuando a caçada por reforços, né? O Corinthians ainda procura um zagueiro, um lateral esquerdo e mais um atacante para ajudar esse elenco corintiano. Quem trouxe a informação foi o Samir Carvalho. O zagueiro, muito provavelmente, é o Natan. Eu não sei se era um bom investimento o Natan, né? A torcida do Atlético Mineiro não tem boas recordações do jogador, mas o Corinthians está interessado, sim, no Natan Silva, ex-Atlético Mineiro. Inclusive, o Corinthians já fez algumas ondades, já procuraram o staff do jogador e estão negociando nos bastidores. Você gostaria de ver o Natan Silva com a camisa do Timão para a zaga? Não sei se é um jogador ideal para vestir a camisa do Corinthians. Tendo em vista que o Corinthians teria que depositar cerca de mais de 19 milhões de reais aí o clube mexicano no qual ele pertence, o Pachuca, né? E para contratar o jogador, não sei realmente se vale todo esse investimento para o jogador Natan Silva, zagueiro aí, que o Corinthians está querendo contratar. E hoje, quarta-feira, o Corinthians encara o Botafogo, lá em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, e vamos torcer aí para o Timão, né? Conseguir um grande resultado, que o português continue invicto, continue ganhando os jogos, né? Para livrar o nosso time dessa área confusa aí, na zona de classificação do Paulista. E quem sabe conseguir até uma classificação, né, Fiel? O Guarani tropeçou aí e abriu uma brecha para o Corinthians tentar, né, se recuperar e conseguir uma classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vocês estão confiantes para a partida de hoje à noite? Botafogo e Corinthians? Então deixe o palpite de vocês no comentário, comenta aqui qual vai ser o Paclar. Para mim vai ser 3x0, Corinthians, dois gols do Garro e um do Euro aberto. Deixa aqui nos comentários o seu palpite também. E eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto. Forte abraço. E vai, Corinthians!